Olá gente, aqui é o Emanuel e eu vou apresentar vocês o incrível, o Emanuel Tanik. Sim, ele é maior que os navios de agora. Sim, é porque ele tem sete chaminés e ele é um projeto muito gigante. A gente ia ser muito, é para ele ser do mesmo tamanho do Titanic e menor que esse navio aí. Só que por um erro, ele acabou ficando maior. Porque os caras confundiram. Ele tem sete chaminés e esse é o Titanic e esse aí é os navios maiores. Ele consegue existir 12 compartimentos, ele tem 20 compartimentos. É claro que ele não é inafundável, porque qualquer navio afunda. Porque ele não é inafundável, ok? Ele não é inafundável. Ele não é inafundável. Ele é afundável sim. Ele afunda por tempestades e afunda por qualquer coisa. Exceto por barcos menores. Mas então... Mas então... Mas então... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E engenheiros de navios. Não dizem que... Que navios não podem ser inaf... Não dizem... Não falem que... Que navios são inafundáveis. Porque pode ter um risco de... Que o seu navio afunda desse jeito aqui. Ó. Ele tem risco do seu navio afundar desse jeito aqui. Ok? Ok, engenheiros de navio? Não vai... Você não pode... Vocês não podem dizer que... Que navios são inafundáveis. Eles afundam sim, gente. Isso é muito normal. Então... Então... Se inscreve no canal. Engenheiros de navios. Não esqueça... Essa oportunidade. Porque... Navios... Afundam sim. Não adianta vocês dizer... Engenheiros de navio... Não adianta vocês dizerem que... Navios são inafundáveis. Eles são inafundáveis, sim. Sim. Eles são inafundáveis, sim. Tipo... Se você... Dizer algo... Algo que... Que é... Que eles são inafundáveis... Daí... Daí, ó... Daí é... Daí é falsidade... O seu navio... O seu navio na fraga. Né? Né? E logo depois... E logo depois... Eles... Eles vão ficar desse jeito. Eles afundam sim. Como essa imagem do Titanic prova... Vá... Por... Como é... Como afundam os navios. Os... Vão... Vocês têm chance de acontecer... A mesma coisa que o Titanic, ok? Não me digam porque ele tá partido ao meio, ok? Ok, gente? É porque é só um... É só uma coisa que é o... Que eu só tenho uma imagem do Titanic partido ao meio. Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem embarcar... No Emanuel Titanic... E que... Ele... Ele... É só assinar o computador aqui nos comentários, ok?